Bom dia pessoal! Dando prosseguimento aos nossos estudos sobre violência urbana, falaremos um pouquinho, um comentário sobre a segregação socioespacial, aspectos relacionados a transformações sociais no Brasil. Claro que a gente tem que entender que as transformações mais significativas no espaço social vão se dar entre os anos 1930 a 1980. Foi exatamente entre as décadas de 30 e 80 que vai se dar uma transição significativa entre os modos de produção, entre a economia brasileira, antes embasada numa economia agrária exportadora, para agora sim, a partir da década de 30, ainda que de modo muito rudimentar e ainda que de modo muito tímido, para uma economia urbana e industrial. O processo de urbanização, o processo de industrialização, óbvio que o processo de urbanização brasileira ocorre anteriormente ao processo de industrialização, mas nós sabemos que a industrialização vai potencializar e muito, vai potencializar e muito o processo de urbanização. Então, o que acontece é essa mudança significativa na economia, passando de uma economia agrária para uma economia urbana e industrial. O processo de industrialização vai, é claro, promover. Uma vez que, havendo excedente de mão de obra nos campos, havendo excedentes de mão de obra na área rural, isso faz com que muito mais pessoas acabem buscando melhores condições de vida nos espaços urbanos, nas áreas urbanas. Isso vai fazer com que ocorra um processo de urbanização desorganizado, sem um planejamento ideal e eficaz, promovendo assim com que muitas pessoas que vinham do campo para a cidade em busca de trabalhar em busca de melhores condições de vida, fato que temos que ser conscientes, houve, né, o processo de industrialização promoveu mudanças significativas nos padrões de vida das pessoas, promoveu mudanças para melhor nos padrões de vida, as pessoas tiveram um padrão de vida mais elevado a partir da industrialização. Porém, no que tange o processo de urbanização, é possível perceber que esta saída do campo e vinda para a cidade por parte, né, da organização pública, digamos assim, não foi bem compreendida, não foi bem elaborada, o que fez com que a ocupação do espaço urbano se deu de maneira desorganizada, né, se deu de maneira não planejada, o que vai fazer com que, ou vai fazer com que há e houvesse diferenciações na ocupação dos espaços urbanos e, consequentemente, nós teremos distinções entre bairros comerciais e bairros residenciais. Nós vamos ver que há uma heterogeneidade no que tange o aspecto da urbanização, da ocupação dos espaços urbanos. não vai se dar de maneira homogênea, os mesmos não terão as mesmas atenções por parte dos investimentos públicos. Há uma certa distinção entre bairros, há uma certa distinção entre regiões neste espaço urbano, que fora ocupado, urbanizado, de maneira desorganizada, sem planejamento, a toque de recolher. Há uma diferenciação no que tange os investimentos públicos, né, ou aquilo que já foi comentado. Isso é muito possível e muito plausível de nós percebermos, de nós discutirmos, de nós buscarmos entender como que se dá essa dinamicidade. Basta ver que determinados bairros concentram maior investimentos públicos em detrimento de outros. E, é claro, essa disposição dos investimentos públicos em determinados bairros e não em outros vai se dar por vários fatores. Desde fatores que tangem aspectos econômicos até mesmo fatores que tangem aspectos políticos. Mas, há sim, e é perceptível em boa parte dos centros urbanos brasileiros, percebermos essa diferenciação entre os investimentos públicos. Todos os bairros não têm a mesma atenção. Há sim atenções referentes a determinados bairros em detrimento de outros bairros. Então, não ocorre esse investimento público de maneira homogênea, se assim podemos dizer. Um fato que nós temos que constatar, e um fato que é interessante, é que a desigualdade social implica na desigualdade da organização espacial. Se a desigualdade social leva à desigualdade da ocupação urbana, à desigualdade da ocupação espacial, teremos, então, uma apropriação desigual dos espaços urbanos. Então, os espaços urbanos foram ocupados de maneira desigual, e isso vai fazer com que esse ciclo continue. Desigualdade social, desigualdade urbana, apropriação desigual dos espaços, desigualdade social, desigualdade urbana, é um ciclo que vai continuar dialeticamente se estendendo ao longo da historicidade brasileira, uma vez que a ocupação já se deu de forma desigual. Há uma desigualdade social visível na ocupação desigual dos espaços urbanos, visível também na maneira como esses espaços foram apropriados e na maneira como esses espaços foram se dando, foram se construindo ao longo da historicidade humana. E, é claro, não vamos adentrar aqui a esses processos de centralização das cidades, periferização das cidades, processo de modernização das cidades, processo de europeização do Brasil, todos esses aspectos vocês já viram nas outras disciplinas, então não vamos adentrar a este assunto. Apenas perceber, mediante a esses assuntos, perceber mediante a esta realidade da ocupação do espaço urbano brasileiro, que o mesmo se dá e se deu de maneira desigual, o que faz com que a desigualdade social fique visível, diante da desigualdade espacial e diante também dessa apropriação desigual dos espaços urbanos. O processo, então, propriamente disso, de segregação, segregação, divisão, sócio-espacial, ela vai ter início nas relações entre centro e periferia, na separação das cidades em grupos sociais de acordo com a renda, Então, a maneira como as cidades são separadas, a maneira como a cidade é segregada, a maneira como a cidade é dividida, ela vai ter início e ela vai se dar de acordo com essas características. As relações entre centro e periferia, a separação das cidades em grupos sociais de acordo com a renda, e aí nós vamos perceber que os mais favorecidos ocupavam a região central, onde tinham mais infraestrutura urbana e os menos favorecidos acabavam ficando nas regiões periféricas e usufruíam de menos condições de infraestrutura. Então, a gente vai perceber que há esse aspecto de uma retomada da centralização das cidades. Nós já tivemos também o processo, há também o processo contrário, onde ocorre os mais favorecidos acabam ocupando as regiões mais afastadas do centro, mas, num primeiro momento, o que nós podemos perceber é que a segregação, a divisão do espaço urbano, a divisão socioespacial, ela vai ocorrer em decorrência de como é dividido as relações entre o centro e a periferia. O centro, que fica ali com a parte mais favorecida da cidade, que fica com a parte mais afavorecida no que tange à renda, e, claro, vai concentrar a maior parte da infraestrutura, e os menos favorecidos, no aspecto, aqueles que possuem menor renda, acabam ocupando as regiões periféricas, e aí sim vão usufruir de menores condições de infraestrutura, de menos condições de infraestrutura. Então, essa divisão, centro-periferia, aqueles que vão morar no centro, aqueles que vão morar na periferia, dividido de acordo com a renda, e aqueles que vão usufruir de mais infraestrutura, centro, menos infraestrutura, periferia, é o início do processo de segregação socioespacial brasileira. E aí nós temos algumas barreiras, segregação, divisão, e divisão nós temos que lembrar que existem barreiras, existem barreiras que dividem o espaço socio-urbano, e aí nós vamos ter algumas barreiras simbólicas e barreiras materiais. Por barreira simbólica, nós entendemos os estereótipos que apresentam categorias preconceituosas, certa rotulação dada por meio do senso comum em associar criminalidade à pobreza. é aquele estereótipo de associar as áreas com menos condições de renda a áreas de maior criminalidade. Então, é uma certa rotulação fazer essa associação criminalidade com pobreza. Isso é até um dado estereotipado que se constitui como uma barreira simbólica. Depois nós temos as barreiras materiais, que se estabelece que, enquanto alguns grupos sociais usufruem amplamente da infraestrutura urbana, outros estabelecidos em regiões periféricas não recebem os mesmos recursos e investimentos dos poderes públicos. Então, essas barreiras materiais é aquilo que de fato é visível no que tange à infraestrutura. Enquanto alguns usufruem de infraestrutura, usufruem de investimentos públicos, outros penam, sofrem pela falta de recursos, pela falta de infraestrutura e pela falta de investimento público naquilo que é essencial, naquilo que é basilar, que é a infraestrutura do espaço urbano para que ele possa, de fato, se desenvolver, para que ele possa, de fato, habitar e desenvolver ali o seu trabalho ou mesmo as relações, digamos assim, com o espaço urbano, de onde ele provém a sua renda, o seu sustento, ou aquilo que é basilar até mesmo no aspecto de saúde pública. Basta ver que o Brasil ainda sofre muito com a falta de saneamento básico. Muitas regiões não possuem sequer saneamento básico. Então, as barreiras materiais é aquilo que é visível no que tange aos investimentos públicos referentes à infraestrutura, aspectos basilares e fundamentais para o desenvolvimento da vida humana nos centros urbanos. E aí é um assunto um pouco polêmico, e aqui vamos apenas fazer um toque, vamos apenas tocar alguns pontos, porque é muito complexo essa realidade. A violência nos centros urbanos é extremamente complexo. Delimitar uma única causa, delimitar um único porquê, ou fazer associações entre determinados tipos de classes com relação à criminalidade, tudo isso vai acabar sendo estereotipado. Não é um assunto tão fácil, não é um assunto que deve ser generalizado, é um assunto que deve ser estudado com profundidade, e é um assunto que deve ser visto dentro das suas especificidades. Não há como generalizar, não há como tecer uma única métrica para todas as situações. Aqui é necessário debruçar-se sobre cada caso, sobre cada assunto, para que assim a gente possa encontrar possíveis variáveis que levem ao aumento ou não nos índices de violência, de criminalidade dentro dos complexos urbanos. Mas essa realidade é uma realidade muito complexa. E aí a gente pode apenas citar alguns dos fatores. Não são todos, são alguns dos fatores sobre os quais nós poderemos depois nos debruçar e estudar com mais profundidade. A escassez de oportunidades, mas é óbvio que isso não é justificativo. Por isso que eu falo, não justifica de fato a violência. O simples fato de não ter oportunidades faz com que alguém recorra à criminalidade. Uma vez que nós temos muitas pessoas que não têm oportunidades e nem por isso recorrem à criminalidade. Por isso que eu falo que não dá para generalizar. São apenas alguns aspectos. Escassez de oportunidade, baixa escolaridade, falta de investimentos de infraestrutura, falta de investimentos em outros setores, como saúde, esporte, lazer e etc. Mas é óbvio, isso são apenas pontos. Porque nós temos pessoas que não têm escolaridade, que não tiveram oportunidades, que vivem em regiões precárias e nem por isso recorrem à violência, nem por isso recorrem à criminalidade. A gente pode dizer que esses fatores em si são mais propícios a estampar, a tornar mais visível a violência ocorrente, que ocorre nessas regiões, do que de fato causas da violência. A gente poderia tomar esses fatores aqui como sendo fatores que permitem fazer com que a violência seja mais escancarada nessas regiões que apresentam este quadro do que em outras regiões. Mas que esses fatores em si não seriam causas, as únicas causas ou as causas principais da violência. Então, porque não há como generalizar. É um fenômeno muito complexo. É um fenômeno muito abrangente analisar as causas da violência nos complexos urbanos. Então, a gente poderia tomar essas escassez de oportunidade, baixa escolaridade, falta de investimentos, como sendo situações que acabem escancarando uma violência que ali já existia, ou violência essa que existe em todos os setores da sociedade, em todos os ambientes da sociedade, independentemente da classe ou da renda, mas que nesses ambientes acaba favorecendo escancarar esta violência. Ou seja, onde seja menos velada, onde seja mais possível observar a questão da violência. Mas não sendo ali como uma causa em si da violência, porque a gente não pode generalizar. Não podemos associar aquela coisa, não podemos associar pobreza à violência, não podemos associar violência à pobreza, e também não podemos fazer outros tipos de associação, porque todo e qualquer tipo de associação, deste modo generalista, acaba se tornando um estereótipo, acaba se tornando uma visão preconceituosa da realidade. Temos que estudar mais a fundo esses temas para ir montar um panorama complexo a respeito da questão da violência nos espaços urbanos brasileiros. E uma observação, então, isso aqui é uma observação importante, interessante de ser feita aqui. O combate à violência, seja ela qual for o tipo de violência, seja ela em qualquer camada da sociedade, em qualquer espaço social, em qualquer centro ou periferia, se dá mediante políticas públicas, no que tange um investimento em infraestrutura essenciais que possam, de fato, combater a violência. A segurança pública, a segurança pública em si, tem um papel essencial e vital na sociedade, que é de garantir o cumprimento da lei e manter a ordem. Mas, segurança pública, ela é o residual, ela vai manter a lei, a ordem, fazer com que a lei seja, de fato, cumprida, estabelecida entre nós, cidadãos. Mas, o combate à violência em si, ela começa muito antes. Ela deve começar lá, deve ser primeiramente função do poder público. Deve ser feito através de políticas públicas que, de fato, possam combater a violência. Bom, pessoal, é um assunto complexo, é um assunto que requer muito estudo, que requer muita leitura, que requer uma análise holística, uma análise mais global da realidade, para que, assim, a gente possa entender e poder fazer conjecturas e levantar hipóteses a respeito da questão da urbanização, do espaço social, da violência e os papéis das instituições no combate à violência. Mas, por hoje, é só. Ficamos por aqui e nos vemos numa próxima aula.